O Santuário de Nossa Senhora das Preces encheu-se de milhares de pessoas na 15ª edição da Festa da Castanha. A freguesia de Aledas 10, que organizou o evento, tem aportado na promoção da castanha, mas também na própria plantação de castanheiros. Nós fizemos no ano anterior, plantámos 60 castanheiros num terreno da Júlia de Freguesia, que temos vindo a cuidar, e vamos tentar, ainda no nosso mandato, efetuar a plantação de mais alguns, não vou quantificar, depende da possibilidade que nós possamos ter, em limpar um terreno que temos, que é propício a essa cultivação. Essa plantação este ano não foi efetuada, vamos repor 6 ou 7 no universo 60 que colocámos, houve 6 ou 7 que secaram, agora neste verão, e vamos repor-los agora, ainda durante este ano, para que a quantidade de castanheiros plantados para a Júlia de Freguesia seja um incentivo para os produtores da freguesia. O município de Oliveira do Hospital apoia o Sertame como forma de alavancar o turismo no concelho. Foi integrada numa marca turística que lhe dá projeção. Aqui é somar tudo, é a existência dos castanheiros, os estilos de vida associados aos castanheiros, e é agarrar numa marca, num evento que tem 15 anos, e depois é estar integrado num espaço natural. É quase, isto era como quase realizar a Festa da Castanha no meio de um soto onde se colhem as castanhas, a própria forma como se degustam as castanhas, num grande magusto coletivo, feito com caruma, com fogo arder, portanto tudo isso é diferenciador. Festa da Castanha 2016 foi uma das maiores de sempre. Festa da Castanha 2016 foi uma das maiores de sempre.